Pra minha casa Obrigado Recife Todo mundo sabe que é o Henry Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma, bate na palma, bate na palma Bate na palma, bate na palma, bate na palma Bala sabe que é o Henry Diz aí que é o nosso Fala na verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachorro tá valendo sim E me gira meus becos O Henry E bonito e gostoso Quem tá feliz Tira o pé do chão Pula, pula A vida da palma que você vai sentar Que não é palma que tu vai fuder Já chega em vinte pra não se casar O teu safado é que é assim que eu vencer Alguém clora Se apaixonou o meu trafica Que troca a time com a gente Os cria da palma te deixa a vontade de ver Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Então solta pro traficante Enquanto eu aperto um Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E tu senta pro traficante Enquanto eu acho tudo mais um Atravessador Aqui na palma que tu vai sentar Quem tá solteiro essa noite Bota a mão pra cima Joga, joga, joga Todo mundo sabe que é o Henry Recife Hey, hey, diz Ela sabe que é o Henry, né? Diz aí que ela sabe, né? Fala a verdade que eu fiz com o jeitinho Não é assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim E beijando meus bens E pilhando ouro de E bonito, galera do lado esquerdo Lavante a mão Lado direito também Joga Pula, pula, pula Pula, pula Foda, safada Que é assim que eu fiz Alguém embora Se apaixonou por trafica Que troca de língua gente Os que me amam pra te deixar a vontade Bebida Fude, fude, fude Fude, fude, fude Enquanto eu aperto um Fude, fude, fude Fude, fude Desenta a ponta picante Enquanto eu aperto um Atravessador Quem gostou levanta a mão Joga a mão Quem veio pela terapia Levante a mão e dá um gritinho Deu